Não teve perdão para a equipe. O treinamento do Fast Club foi debaixo de chuva mesmo, com bate-bola no campo do clube, no Japiim, zona sul da capital. A equipe está sob o comando de Paulo Morgado, o português que assumiu o rolo compressor na final do ano passado, está otimista para a estreia do time na pré-temporada do Campeonato Amazonense. Se o Campeonato começasse amanhã, nós estávamos prontos. Fizemos uma pré-temporada na Venezuela, com muita qualidade, sempre bem programado. Nosso planejamento foi certo, foi o ideal. Fizemos quatro amistosos, as coisas correram bem. Eu penso que o time está com um ritmo alto e estamos preparados para o primeiro jogo. A preparação física é intensa até para os três goleiros que treinaram a parte. Nessa temporada, o Fast contratou novos jogadores, seis venezuelanos e cinco de outros estados. Uma equipe forte e bastante jovem, o baixinho Arião veio da categoria de base do Desportivo Paraense. É a estreia dele no futebol profissional. A gente está muito focado, o grupo está fechado, a gente está uma família aqui mesmo e eu creio que, se Deus quiser, a gente vai iniciar com esse resultado positivo. A estreia do time seria no último sábado contra o Princesa e foi adiado para este fim de semana. O tricolor vai entrar em campo para enfrentar o Penarol já pela segunda rodada do campeonato. Um dos atletas mais experientes é o Marajó. Ele também é do Pará. Passou pelo Penarol em 2017 e estava jogando no Suriname. Passou três meses lá e foi contratado pelo rolo compressor. Sabemos que o campeonato amazonense é difícil também. Tem várias equipes fortes. Tive a felicidade de fazer nove gols na temporada passada, estar ali entre os artigos do campeonato. Mas agora é continuada a mesma sequência no trabalho aqui no Farte Clube. É uma nova caminhada, uma nova equipe. Estou bem animado para isso. Nosso grupo está fechado, treinamos forte. Agora é da sequência e estou ansioso também para a estreia de sábado. E vai estrear contra o time que jogou no ano passado. É verdade, né? Sabemos que também sempre tem a lei do ex, né? Que sempre o ex tem ali de fazer um gol. Espero que essa lei prevaleça e quem sabe puder balançar em rede novamente. Mas já com a camisa do Farte. O Farte Clube fez uma boa campanha no ano passado. Chegou perto do título, mas perdeu para o Manaus FC, atual campeão na semifinal. Agora o time vem mais forte para conquistar o título do Amazonão. A ideia é, se possível, ser campeão. Ir o mais longe possível, chegar a uma final, garantir o calendário no próximo ano. Isso é o objetivo de todos os clubes aqui no Amazonas, não é só o nosso. Mas vamos trabalhar, começar bem o campeonato, entrar com o pé direito e com muito trabalho e com trabalho com qualidade, vamos lá chegar. O duelo entre Farte e Pinarol vai ser neste sábado, às três da tarde, no estádio Carlos Amit.